Hoje em nosso mundo animal, nossos co-inhabitantes serão apresentados em português, com subtítulos em Arabic, Aulaxis, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. O protetor de animais, já nasce protetor de animais e morre protetor de animais, é uma coisa que já nasce com a pessoa. E eu desde criança, eu sempre fui muito ligado, eu vivia pegando animais. Bondosos espectadores, bem-vindos ao mundo animal, nossos vizinhos na terra. O programa de hoje apresenta o estimado parlamentar Feliciano Filho, um vegetariano comprometido e um veemente defensor dos animais. Feliciano Filho serve como deputado estadual para o estado de São Paulo, Brasil. Sua carreira política tem sido dedicada a proteger animais e melhorar o bem-estar deles, ao patrocinar legislação em nome deles e ao servir como uma voz forte para seus problemas. Ele também é fundador da União Protetora dos Animais, uma organização de bem-estar animal, sem fins lucrativos, que está sediada na cidade de Campinas, São Paulo. A União Protetora dos Animais busca informar o público por que devemos tratar os animais com compaixão. A União também recolhe o animal do Centro de Controle de Zoonoses, que são abrigos animais administrados publicamente, localizados em cidades em todo o Brasil, e reabita-os na comunidade local. O compassivo parlamentar Feliciano Filho começou a tratar de animais e resgatá-los quando criança e esteve sempre determinado a fazer alguma coisa para ajudar os animais numa grande escala. O parlamentar Feliciano Filho agora compartilha conosco como sua pequena companhia canina, Ayla, o levou a descobrir o trabalho de sua vida do dia fatídico de 17 de abril de 2001. É uma cachorrinha minha que eu tinha, Ayla, ela que acabou me levando até o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas. E quando lá cheguei, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Tinham mais ou menos uns 150 animais, eles estavam sem água e sem comida, e eles empoleravam nas grades, olhavam para mim com aquela carinha, como quem diz, me salve, me tire daqui, você é minha última esperança. E eu parei na frente dos animais, olhei nos olhos deles e prometi que daquele segundo em diante eu dedicaria o resto da minha vida a eles. E foi o que eu fiz, com a ajuda de Deus, que eu tenho conseguido cumprir minha promessa. Nesse mesmo dia, o parlamentar Feliciano Filho começou as negociações com o Centro de Controle de Zoonoses e com o Departamento de Saúde para mudar as horrorosas condições de vida no centro, para parar com o tratamento desumano dos residentes animais e para acabar com o sacrifício de animais vivos no centro. Devido a sua completa determinação e vontade, ele obteve êxito em mudar as práticas do centro em um dia, com sua conquista mais importante, sendo que o centro concordou em parar de sacrificar os animais. Não queria mais que enviasse os animais para as universidades onde serviam de cobaia e também queria apresentar uma pauta de reivindicação para mudar aquele paradigma. E aí foi feito o acordo no dia seguinte, dia 18 de abril de 2001, às 5 horas da tarde. Agora que eles salvaram as vidas de 150 animais no centro, era hora de achar novos lares para eles. Eu sabia que eu tinha um compromisso, primeiro com Deus, segundo com Ele e terceiro comigo mesmo. E aí todos os finais de semana, todo sábado e domingo, eu acordava às 6 horas da manhã, ia lá com uma caminhonete, amarrava os cachorrinhos na caçamba da caminhonete e eu ia para a frente dos pet shops para doá-los. Aí ficava o dia todo, no dia seguinte, começar tudo de novo. Aí eu dormi 2 horas da manhã, mais 7 horas da manhã e já estava lá de novo. Eu fiz isso durante 5 anos e meio. Por fim, o parlamentar Feliciano Filho obteve ajuda na forma de voluntários e houve uma rápida aceleração no ritmo no qual os animais foram reabitados. Nós chegamos a fazer 5 feiras de doação, num único final de semana, em 3 cidades diferentes. Realizamos já mais de 10 mil feiras de adoção e já conseguimos doar para mais de 10 mil animais que estavam no corredor da morte. O parlamentar Feliciano Filho estabeleceu a União Protetora dos Animais para que houvesse uma organização especificamente focada em encontrar novos locais amorosos para os residentes animais do Centro de Controles de Zoonoses viverem. A União também realiza um programa de identificação para que os cuidadores e suas companhias animais nunca se separem permanentemente. Nós temos um trailer hoje que fica em cada dia, ela está dando um ponto de Campinas. É uma identificação visual triplice, ou seja, nós temos um banco de dados único, nós patenteamos, inclusive nós vamos doar para o Estado, para a União, para quem precisar, para que ele se torne único. E aí a pessoa vai com o animalzinho, tem um computador com um webcam, tira uma foto dele, a pessoa já recebe uma carteirinha com a foto dele, todos os dados, e fica armazenado no nosso banco de dados. Então a identificação é muito importante. Então a UPA trabalha sobre o quadrinômio de castração, identificação, adoção e conscientização. O parlamentar Feliceno Filho fala por que ele buscou o cargo público. Ao longo do tempo eu fui entendendo da necessidade de usar a política como instrumento para a causa. E foi o que aconteceu. Aí eu acabei entrando para a política, eu acabei sendo o vereador mais votado de Campinas, em apenas dois anos de mandato, e me tornei recordista em projeto de lei para animais. Foram 25 iniciativas e apenas dois anos de mandato. Então eu já tinha feito praticamente todas as leis cabíveis, possíveis e cabíveis dentro da área da proteção animal no meu município. Aí eu saí candidato a deputado estadual, e aí eu acabei sendo eleito deputado. Seu melhor desempenho no cargo até agora vem ajudando a aprovar a Lei 12.916, que proíbe a matança de cães e gatos em todos os centros de controle de zoonoses, canis municipais ou instalações similares no Estado de São Paulo. Quando retornarmos, saberemos mais sobre as ações compassivas do parlamentar Feliciano Filho e o papel da União Protetora dos Animais. Por favor, fiquem ligados na Supreme Master Television. Eu estou sentindo que a proteção animal está avançando muito. Isso nos dá muita alegria. Bem-vindos de volta ao Mundo Animal, nossos vizinhos na Terra. O programa de hoje apresenta Feliciano Filho, um parlamentar vegetariano no Estado de São Paulo, que tem patrocinado leis de bem-estar animal e que fundou a União Protetora dos Animais, uma organização de bem-estar animal sem fins lucrativos que está sediada na cidade de Campinas, em São Paulo, Brasil. A principal missão da União é reabitar na comunidade local os animais que residem nos centros de controle de zoonoses, que são abrigos animais, administrados publicamente nas cidades em todo o Brasil. A organização também atende animais que foram feridos de alguma forma ao levá-los à clínica de reabilitação da União para tratamento médico. Nós fazemos uma média de 3,8 resgates diariamente de cães, cavalos, enfim, gatos, animais em situação de risco, 3,8 diariamente só de resgate. Mas não tem nada que compense mais. Você pega um animalzinho, ele está ali há 3 dias na estrada, com fratura exposta, na chuva, no sol, sem água, sem comida. Você vai lá, resgata esse animalzinho e depois ele vai para a clínica, vai para o centro de recuperação nosso. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é resgate de animais. E eu não deixo de fazer. Hoje mesmo, antes de vir para a Assembleia, eu já fiz resgate de manhã. E só quando não estou mesmo o que a equipe faz. Mas quando eu estou, eu mesmo faço junto com a equipe. Como o parlamentar explica, animais nunca esquecem seus salvadores. Eu só vou encontrar ele depois de dois meses e ele lembra de mim. Mesmo depois de dois meses, ele ainda lembra de mim. Quer dizer, não tem nada no mundo que recompense mais do que o olhar desse animal no momento em que você está resgatando e depois a alegria dele em te rever. O parlamentar Feliciano Filho descreve a melhor forma de prevenir que os animais entrem nos centros de controle de zoonoses em primeiro lugar. Em algumas cidades ao redor do mundo, conseguiram minimizar muito. E essas cidades, elas adotaram os dois preceitos básicos e fundamentais. O primeiro é a castração em massa por saturação. Não adianta a gente entrar num bairro e castrar 5%, 10%. Tem que castrar no mínimo 80% para não haver reprocriação. E a identificação sistemática e compulsória, obrigatória. Todas as cidades do mundo que identificaram os animais dessa maneira, elas diminuíram os animais nas ruas em mais de 70%. O sucesso do programa de identificação deve ser ao fato de que uma grande porção dos animais soltos na rua na verdade tem um lar. Porque 70% dos animais que estão nas ruas, eles estão perdidos. Então, apenas 30% que foram abandonados. Qual é a recomendação do parlamentar em prevenir se separar de sua companhia animal? Coloque uma coleirinha com o seu telefone. Você vai estar diminuindo muito, contribuindo para diminuir muito os animais de rua e também o sofrimento da sua família e desse animalzinho. O parlamentar Feliciano Filho também é produtor e apresentador do programa Planeta Bicho, um programa de TV que mostra resgates de animais e apresenta aqueles cuidadores bondosos que dão boas-vindas aos animais em seus novos lares. Ele é transmitido localmente em Campinas e pode ser visto pela internet no website da União Protetora dos Animais. Mas o programa ele nasceu com o intuito de realmente de conscientizar as pessoas e por isso ele atingiu o seu objetivo. Ele está com uma audiência muito grande, as pessoas adotam realmente pelo programa e também tem muito animal que a gente encontrou, a pessoa viu e reconheceu o animal dele no programa. No Brasil, a maior causa do desflorestamento da floresta amazônica é o processo de produção de gado que emite quantias extremamente grandes de perigosos gases de efeito estufa. Sendo uma figura pública, o parlamentar Feliciano Filho não só dá um nobre exemplo para outros ao seguir uma dieta vegetariana, mas também promove ativamente a ideia do vegetarianismo como a solução do aquecimento global. E de vez em quando eu fecho o programa também dizendo que a única forma de controlar e acabar com o sofrimento dos animais é de contribuir para a questão ambiental. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa e nós sabemos que a questão do gado é muito complicada não só pela questão da devastação do desmatamento mas também pela emissão de gás metano então toda oportunidade que eu tenho eu falo para as pessoas se tornarem vegetarianas. O parlamentar Feliciano Filho encoraja todo indivíduo a se tornar um porta-voz em nome dos animais e a nosso precioso meio ambiente. Eu consegui convencer umas 50 pessoas a parar de comer carne só no diálogo porque essa é uma questão que nós vamos conseguir diminuir muito através da conscientização pela diminuição da demanda é a conscientização mesmo acho que é esse caminho que a gente vai conseguir diminuir. E tem uma coisa seja vegetariano seja ecológico salve o planeta Nós parabenizamos o parlamentar Feliciano Filho por sua missão de elevada mentalidade para salvar os amigos animais no Brasil e por promover a dieta vegetariana que sua sábia liderança inspire em muito mais pessoas a seguirem estilos de vida com pacifes. Prezados espectadores obrigada por sua companhia no episódio de hoje de Mundo Animal Nossos Vizinhos na Terra A seguir vem entretenimento iluminador após notícias de destaque que nós em breve tenhamos um mundo harmonioso onde humanos e animais vivam juntos em paz. Música Cherished viewers thank you for your company on today's episode of Animal World our co-inhabitants Up next is enlightening entertainment after noteworthy news May we soon have a harmonious world where humans and animals live together in peace. Música For more details please visit www.suprememastertv.com forward slash aw